O Torcida TED hoje dá aquela moral para a galera do Farmácia Futebol Clube de Rio Marinho Vila Velha. Eles são campeões da primeira e da segunda divisão do campeonato Canela Verde. Dizem que esse é o time mais tradicional da cidade e em 2012 ele está de volta. O Diego Machado, que enviou as fotos para a gente, mandou avisar que o Farmácia está aberto a qualquer desafio e encara quem quiser fazer um amistoso. Tá certo, Diego! Boa sorte e sucesso para o Farmácia nesse retorno! Agora veja algumas imagens de um projeto bacana de capoeira em Iconha, no sul do estado. O AG Capoeira ensina crianças de todas as idades e oferece alimentação balanceada, nada de refrigerante no cardápio. O Edilberto Pereira enviou as fotos para a nossa produção e ele se orgulha dos alunos e diz que vai escrever um livro sobre as experiências no projeto. Manda ainda um abraço para os professores Silvio e Casimiro, além do grande mestre Feijão. Parabéns pela iniciativa! Grande abraço e até o próximo Torcida TED!